A edição do dia 13 de dezembro de 68, ela foi apreendida antes que o ato 5 tivesse sido promulgado. O ato 5 foi promulgado às 23 horas do dia 13, o jornal foi apreendido às 3 horas do dia 13, de madrugada. À noite do dia 12, fechava o jornal, havia uma crise em todo o país, guarnições militares praticamente sublevadas. O general Silvio Corrêa de Andrade, que era chefe da Polícia Federal em São Paulo, me telefona perguntando o que é que eu tinha no jornal, qual era a minha manchete. E a manchete, se não me falha a memória, era o Exército de Prontidão, uma coisa assim. Ele ficou satisfeito. Eu fui para casa. Jornal fechado, fui para casa. No dia seguinte, de manhã cedo, me avisam que o jornal tinha sido apreendido. Nós estávamos na redação, quando soubemos que não ia sair, houve aquele burburinho normal de jornalistas que naturalmente disse, poxa, mas por que e tal? É tão bem feito e tal, mas não quiseram saber. Nós todos fomos lá para baixo, para sabotar o trabalho da polícia, todo mundo, a redação inteira. Nós fomos para a oficina e combinamos lá como é que a gente ia colocar o jornal na rua. Então, uma turma enganava a polícia, olhando para o rumo de onde deveria sair o jornal e tal, enquanto os outros ajudavam a pôr do outro lado. Os caminhões com os jornais sairiam na Majorquedinho, mas havia uma saída, uma boca de máquina na Martins Fontes. Essa boca de máquina era desconhecida pelo general Silvio Correio de Andrade. Mas ele não deixou o jornal sair e o jornal não saiu pela porta normal, mas saiu por outra porta, porque o jornal foi para a banca. Nós tivemos ali, fizemos uma estratégia, improvisamos uma estratégia ali, a polícia entrou na empresa e foi para o lugar onde normalmente o jornal era descarregado. E depois eu me lembro do general Silvio, que era um velhinho, cabelo branquinho e tal, ele nas bancas recolhendo o jornal lá, meio desesperado, porque eles não entenderam como é que nós pusemos o jornal na rua. Mais tarde, eu vim a saber que o general Silvio Correio de Andrade foi falar com o doutor Júlio para explicar o porquê da apreensão. E a explicação dele era muito simples. Para evitar qualquer problema, tinha percorrido as gráficas dos jornais, lido os editoriais e ao ler o editorial Instituições em Frangalha do Estado de São Paulo, ele considerou aquele editorial como, digamos assim, inconveniente para o clima que se vivia na época. E apreendeu o jornal. Das palavras ultimamente pronunciadas pelo Sr. Presidente da República, infere-se não ser o seu estado de espírito aquele que até pouco sistematicamente definia a confiança que depositava em si e na sua gestão. O otimismo, de resto inconsistente, que transpirava de todas as suas atitudes, acabou por ceder lugar a uma inquietação crescente, na qual são evidentes os sinais de que admite, Sua Excelência, que as coisas venham a piorar, não porque elas se tenham em si mesmas deteriorado, mas em consequência dos erros praticados por Sua Excelência. Doutor Júlio, creio que também Júlio Neto, Rui e Carlão eram os filhos, foram até o Palácio do Governo falar com o Sodré, que era o governador de São Paulo, dizendo que não aceitaria uma situação daquela, que se era para apreender o jornal ou fazer censura, que designassem censores para o jornal. O que foi feito? Logo depois começou a censura ostensiva e tal, e os mesquitas se recusaram a fazer auto-censura e eles puseram o censor dentro da empresa. Por volta de oito, nove horas da noite, chegaram dois censores, dois funcionários da divisão de diversões públicas da Secretaria de Segurança de São Paulo. Eu me lembro quando o nosso censor, o nosso, entre aspas, o do Jornal da Tarde, entrou, a redação toda se retirou. E ele ousou ficar ofendido, o censor. Ficou lá lamentando e tal. Acho que ele ficou vexado com aquilo. O clima não ficou bom. Sentimos que a nossa liberdade tinha sido cerceada e então ninguém, nenhum jornalista que eu acho que eu, no mundo, gosta de ser censurado. Então, evidentemente que essa censura não pegou bem. Não havia hostilidade, mas uma ironia, uma ironia assim corrosiva, entendeu? Ele ganhou todos os apelidos possíveis, entendeu? E ninguém chegava perto dele para conversar. Ele tentava se aproximar da turma e tal, mas ninguém dava nenhum tipo de colher de chá para ele, nem podia. Estava a discussão, começando a discussão sobre quem ia suceder o Médici. E nós publicamos uma pequena notícia dizendo que um dos possíveis sucessores do Médici seria o general Ernesto Geisel. No dia seguinte, eu sou chamado à Polícia Federal e o chefe da Polícia Federal, já um civil, me faz um apelo. Primeiro, estou fazendo a você um apelo, você sabe, a situação é muito difícil e coisa e tal. Não publique nada sobre a sucessão. Eu lhe disse, eu quero, eu sou meramente um chefe de estado maior, eu vou comunicar ao general, que é o Júlio Neto. Eu disse, não, faça. Eu fui ao Júlio Neto, disse, Júlio, estão fazendo um apelo para não publicar nada sobre a sucessão presidencial. Eu lhe disse, eles que veem, mas continuem publicando tudo, não é? E às oito horas eles chegam. Aí ficam na redação. O Júlio telefona irritado para o ministro da Justiça, o Alfredo Buzay, porque eles chegaram na redação e desceram para a oficina, de onde não saíram mais. E o Alfredo Buzay disse, doutor Júlio, como é que o senhor queria que tivesse um procedimento diferente? Foi feito um apelo ao doutor Oliveiros para que ele não publicasse nada. E o que é que ele respondeu? Que apelos não atendia e ordens não cumpria. É que na medida em que nós não íamos sendo censurados aqui, o jornal New York Times ia publicando as matérias que nós não publicamos. Eles publicavam lá o que tinha acontecido, o problema da censura. Quando a situação política se tornava um pouco mais complicada, mais tensa, como por exemplo, quando o general Geisel, ou o general Médio, não me falha da memória agora, caçou o governador eleito do Paraná, eles vieram na oficina, passaram a censurar a prova de página. Havia lá uma certa rispidez no contato entre o secretário gráfico e o sensor. Isso havia mesmo porque, pô, isso aí não é para cortar, ou isso é para cortar, ou deixa cortar ou não. É, mas eu não tenho, está aqui no faca, não tenho condição de deixar sair. A função do sensor não era ler nas entrelinhas. A função do sensor era proibir o fato para o qual ele tinha instruções. A gente chegava a fazer até 50% do jornal sem a presença do sensor, porque eles tinham um determinado horário para entrar. Quando eles chegavam, na verdade era um sensor só, quando eles chegavam, eles já recebiam, na época, um fax com as matérias que deveriam ser cortadas. Essas portas que já estavam montadas, a gente colocava na mesa para ele, que ele dividia a minha mesa. E lá, então, ele cortava. Ele fazia a leitura e tirava as matérias que ele achava inadequadas. Nós não permitíamos que ele fosse, que ele entrasse na burocracia de funcionamento do jornal, sabe? Assim, você passa uma matéria para o editor, passa para um cópia, passa para um subeditor, você não vai passar para o sensor. Então, o fluxo do jornal seguia. Num dia, o sensor atrasou. E eu mandei fazer o jornal, cara. Não esperei, porque eu tinha que dar o visto do sensor, né? E eu, então, autorizei a fotomecânica. Claro que a fotomecânica autorizou a impressão e aí foi embora. Aí, eu só trabalhava à noite, né? Então, eu cheguei à noite e estava lá o gerente. Ele falou, você tem direito a 25 mil jornais. Eu não sei como é que você vai fazer para levar, mas, na época, eu tinha um Fusca. Ia ser muito difícil levar aquele jornal para casa, né?